Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Hoje a cruz se erigiu Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nessa cruz Nessa cruz padeceu E por mim já morreu E por mim já morreu Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar E sofrer E sofrer Cristo vem Cristo vem Me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória E de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Trocar Levarei eu também minha cruz Até morrer Até morrer Até morrer Até morrer Até morrer Até morrer Tchau 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 Tchau